Atenção, pessoal, que é ruim de engolir, ele está dando um bom em seu cliente. É ruim de engolir o ratinho lá na Record. O pessoal vai engolir esse mesmo. Casualmente, você está preparado para engolir esse ratinho? Estou, não é só esse ratinho, não. Eu tenho uma garrafa de Coca-Cola, eu estou engole também. Atenção, ele vai engolir esse ratinho. Atenção, o que é que é seu nome? Priscila vai ver engolindo o ratinho agora. Ele falou que vai deixar esse homem na boca. Eu tenho que engolá-lo. Você engole? Engulo, mas eu quero uma garrafa com água. Para poder o ratinho descer. Quanto água? É titanique do rato. O rato vai sentir o titanique. Este homem a desfiu na boca durante um minuto. E se ela deixar, ela vai ganhar R$270. Ela viu ele engolindo o lagartixa, mas não viu o engolindo. Se você faz alguma coisa sobrenatural, escreva-se aqui, na ponte do limão, na Redmo 7. Calma. Ele pegou o ratinho na mão. Luz do nela, hein? Atenção, vai devagar, por favor. Diva nela e dá no bicho. Atenção, você que está em casa agora. Atenção, as câmeras, por favor. As câmeras, por favor, aqui. Calma, ele vem. Calma, 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 para, 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 para aí. Atenção, as câmeras, por favor. Você quer ir embora aqui? Pega. Pega, paga, tá matrimal? É muito bom, hein? Não, eu aqui. Mas ele é profissional, ele é profissional. Isso aconteceu há três trim일os atrás. Ah, não, é complicado. Isso aconteceu há três trims atrás. Atenção, atenção, atenção. Priscila, fica de olho. Isso aconteceu há três trimis atrás. o 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